Ó, a Vânia aqui, CFS, Renato, pergunte, por favor, o que ela acha do humor nos tempos de hoje? Eu acho que o humor fica mudando o tempo inteiro, né? Ele é assim, ele sempre vai ser assim. E hoje, a gente tem que ter um pouquinho mais de preocupação do que falar, né? Porque é o que eu já tinha falado antes, e eu não acredito em humor que diminui quem já tá... É, uma minoria ou alguma raça, sabe? Não dá, hoje em dia não dá. Então eu acho que você tem que ser cada vez mais inteligente pra fazer uma piada dar certo sem ofender ninguém. Mas tu tá achando que agora tá tendo censura, porque agora... Não é censura, não. Oi, o Léo Lins, né? O Léo Lins fez uma piada de merda, racista, não dá pra fazer piada racista, mas... Não dá. Porque quem morre é preto no Brasil, e a maioria da nossa população é preta. É. Então a gente não tá nem falando de minoria, a gente tá falando de uma maioria... Exatamente. Que só se fode, historicamente. Como é que eu vou fazer uma piada racista? Não dá, gente. É isso. É isso. A gente precisa... Assim, não dá pra ter racismo a mais no Brasil. Não dá pra você simplesmente... Você tem que ser antirracista. É muito todo. E você sendo comediante, você tem que fazer piada com o branco escroto que faz piada de preto, entendeu? Com o branco escroto que mata preto. Com o branco que diminui o preto. Com o branco que bota preta de roupa branca pra ser babado filho. Entendeu? É isso que a gente tem que começar a contestar. Não dá pra gente ficar fazendo piada diminuindo uma população que é a maioria do Brasil, que é a nossa identidade, que, porra, sofre pra caralho há anos e anos e anos e anos. No mundo, né? Chega. No mundo todo. É, mas aqui principalmente, porque aqui foi o último lugar, né? É, mas os Estados Unidos também teve há até pouquíssimo tempo também, né? É, mas o Brasil foi o último... Aquela segregação lá no... É. É, não, mas teve coisas. É recente, né? A gente não... Assim, a gente pode entrar nessa questão, mas era bom ter daí um preto aqui do lado pra falar também, porque se a gente... Tem uma diferença Estados Unidos e Brasil, né? Aqui foi o último lugar ainda ter escravo, né? É, foi no... Foi, foi. Tem uma coisa bizarra aqui, a gente quis depois embranquecer a população, o que nos Estados Unidos era segregado, não... É um assunto muito complexo. É um assunto muito delicado. E a gente tem que lutar contra. Como comediantes, a gente tem que falar não. Não, 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 e é o seguinte, é tão desumano essa coisa do racismo, é tão... Eu acho uma coisa tão escrota, tão... São coisas, por exemplo... Eu, como tive, tenho vários amigos... Eu não tenho preconceito de nada, então eu não sei como é que as pessoas ainda têm essa historinha de querer diminuir as pessoas e tal. É, porra. É meio falta de Deus isso, sabia? Com certeza. Aí, eu acho que é... É, eu acho que é... E aí a pessoa vai, é religiosa, tá lá na igreja, mas é racista. É. Não faz sentido. Não, eu sou católico, mas... Isso aí não existe. Não faz sentido. Isso aí não existe. Aham. Não existe. Viemos todos da África. Verdade é essa, né? O berço da civilização é na África. E acabou. E a gente tem que começar a olhar pra esse lugar só enaltecendo. Não pode mais fazer piada racista mesmo. Não pode. Entendeu? Não pode diminuir a mulher a mais. Se liga. Porque não dá. Entendeu? A gente já se fode pra caralho. É. Verdade. Vai diminuir. Vai ofender o outro. Não, o Léo Lins mandou mal. Mandou muito mal. É. E foi... O que aconteceu com ele agora? O que é que tá acontecendo com o Léo Lins agora? Ele foi... Não sei. Eu não sei como é que ele tá. Ah, deve ter... Foi cancelado aí. A galera falou, já... Deve ter se ferrado por causa disso. É, com certeza. Não tem mais espaço pra isso, né? Não tem mais espaço pra isso.